Olá, o Papo Sem Compromisso de hoje é com o dançarino Marcelo Benevites. Ele realmente põe todo mundo para dançar, literalmente. É isso aí, a gente tenta. O pessoal tem dançado muito ultimamente, as pessoas têm procurado a dança por que motivo, Marcelo? É aquilo que eu sempre falo para vocês, eles têm procurado a dança hoje pela qualidade de vida que a modalidade proporciona. Que nem todo mundo gosta de academia, gosta de caminhar, de correr, e a dança é uma atividade paralela, que ela supra essa necessidade. E dançaram a dois? Com certeza. Ah, melhor ainda? Melhor ainda. Você tem bastante casais aqui já? Isso, a gente abriu uma turma faz 15 dias, né, que nós abrimos esse curso. E nós estamos com 12 duplas matriculadas, 12 casais matriculados, então a aula está uma delícia. Marcelo, você se imaginava dançando, dando aula de dança? Como foi essa infância do Marcelo? Você estudou em que locais? Você nasceu em que bairro? Ou começa lá atrás? Isso, eu nasci aqui em Barretos mesmo, morei a minha vida inteira no jockey. Jockey? No jockey ali. E sempre gostei, mas nunca me imaginava, gostava de dançar. E aí, com o passar do tempo, as coisas, assim, a dança foi tomando uma proporção na minha vida que, quando eu vi, eu já tinha esse sonho realizado. Ali no jockey, você tinha os amigos, os colegas, quais que eram as brincadeiras, assim, que vocês mais gostavam? Ah, não, eu comecei a dançar meio tarde, né, então, assim, a dança veio na minha adolescência, não na minha infância. Então, assim, quando criança, ali no jockey era mais família mesmo, então a gente morava com os, brincava com os primos e tudo, e eram brincadeiras de criança mesmo. Queima! É, da época, né, que hoje em dia a brincadeira de criança é celular. É, videogame e tal, tal. E a dança entrou em uma outra fase na minha vida. Como que surgiu, assim? Eu sempre tive vontade, sempre apreciei, gostava de ver os filmes que na época passavam musical, esses filmes de dança de salão, do art indense, dança comigo, então eu sempre gostei, né, assisti esses clipes, essas coisas, ficava tentando copiar. E aí, quando eu fiquei um pouco mais entendido, fui procurar uma escola pra praticar mesmo. Com qual idade você entrou pela primeira vez, fez a sua primeira aula? Com 11. E ali, a tua primeira aula foi decidida, foi decisivo pra você, eu vou fazer dança? Foi, na verdade eu comecei pelo jazz, e me encantei, né? Ah, adoro. Me encantei. E aí depois eu fui passando pro sapateado, pro balé, até na hora que eu vi eu já tava fazendo tudo, já tava revido e apaixonado. Marcelo, os homens têm vindo mais para a dança, na tua época nem tanto. Como é que foi, assim? Você sofreu preconceito? Seus pais sempre apoiaram? Que dificuldades que você enfrentou, que hoje você vê que isso tá superado? É. Os meus pais, desde o início, eles me apoiaram. No entanto, assim, a minha mãe me levou pra fazer matrícula na escola e tudo mais. Preconceito, eu não digo que foi preconceito. Era, assim, brincadeirinhas na época de escola. Ah, eu bailarino e isso, ah, eu faz balé. Menino, é menino, né? Mas nada que me acanhasse, que tirasse esse meu sonho de perceber. O brilho desse dançarino que você se tornou hoje, né? Uma referência em Barretos. Muito trabalho. Na dança e é muito trabalho. O Marcelo treina, assim, dança quantas horas por dia? É, na verdade... Incessante ali. É, eu pra dança, assim, eu acordo dançando e vou dormir dançando. Eu pego com aula às sete horas da manhã e paro às dez da noite. Então, é o dia todo, assim, não tem um... Condicionamento físico seu é fantástico, né? Ah, tem que ser, né? Senão a gente não aguenta. Tem que... E a alimentação também, ela tem que ser diferenciada. Tem que ser correta. O que a gente come? O que o dançarino come? A gente vive de alface. Pessoal, meus amigos brincam que a minha alimentação é alimentação de poelho, né? Porque vira e mexe, eu tô numas dietas meio rigorosas aí. Então, eu como muita salada, muita verdura, né? Então, proteínas mesmo, né? É, eu acrescento proteína, ovo. Eu gosto muito de ovo, carne, né? Principalmente frango. Fique-te, né? E aí, eu tiro o carboidrato. Mas agora eu tô no... Como o processo de criação do espetáculo, ele é muito desgastante... Pois é, tem espetáculo no ano, né? Então, eu tô assim, eu tô comendo de tudo, moderadamente, pra não pifar, né? Porque senão chega uma hora e a gente não aguenta. Marcelo, qual que é o grande sonho do Marcelo, assim? Pisar no palco com quem um dia? Fazer aquele curso nos Estados Unidos com fulano? Conta pra gente. Na verdade, um dos sonhos, eu já realizei esse ano, né? Que foi ter os trabalhos aprovados no Festival de Joinville. Puxa, fantástico. Mas, eu ainda tenho o sonho de ter os meus trabalhos premiados lá. Então, a gente vai ralar muito mais esse ano. Pro ano que vem, ver se a gente consegue trazer pelo menos um prêmio pra cá. E é fazer uma especialização fora, que eu também tô ralando aí. Que se tudo der certo, o ano que vem já tô indo pra lá. Vamos ficar com saudade já. Não, mas é um pouquinho só. Eu vou e volto. Vai e volta, gente. Ele vai e volta. Não importa que ele vai ficar aqui. Pra encerrar, com quem você ainda quer dançar? No bom sentido, claro. Vamos lá. Eu tenho um, assim, não conheço pessoalmente. Conheço de ter contato, né? Fazer sessão de fotos, a Ana Botafogo. Sim. Mas não tem, não tive contato ainda em conhecer a aula, conhecer ela, o trabalho dela, assim, pessoalmente. Então, é uma das, dos ícones que eu tenho contato. Esse ano, eu tive o prazer de fazer aulas com a Cecília Kersh, que é uma das bailarinas mais famosas, super conceituadas. E aí, agora tem, tem Carlinhos de Jesus da Dança de Salão. Que agora é uma modalidade nova, que eu tô amando. E Ana Botafogo, que são as mais... Do sapateado foi Steven Harper, que era o meu ídolo, né? E eu consegui. Agora, assim, a gente sempre se fala, sempre tô nas aulas que ele tá dando pela região. Você tá sempre se reciclando? Precisa. Isso é necessário, né, Rúlio? Com certeza. A gente tem que inovar. E a dança, dá um recado final, então, pro pessoal, que ainda não se... Ainda não procura a dança, ainda não sentiu esse prazer ainda que a dança proporciona. As pessoas, todo mundo mexe, né? Então, assim, você tendo vontade, você vai longe, né? Então, assim, eu falo não só pra se profissionalizar, é mais pra curtir pela qualidade que a dança proporciona. Eu sempre falo pros meus alunos que quem dança é mais feliz. E é verdade, você vem pra uma aula, você sai daqui com outra energia, né? Muito bom. Eu nunca vi o Marcelo Benevides mal-humorado. Não vi. Renda-se também a música. Um beijo pra você, querido, sou tua fã. Obrigado, obrigado. Agradeço o convite, né, mais uma vez. E te espero pra fazer uma aula que você tá me devendo. Eu vou fazer, se Deus quiser. E vamos gravar com o pessoal depois de assistir. É isso aí. Então, ó, é um compromisso dela com vocês. Se Deus quiser. Um beijo, Marcelo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por tudo. Até o próximo papo, se Deus quiser. Tchau, tchau.